O Pedro está filmando Vai amarelo de madeira Mamadeira, Pedro, na bíblia Não vai amarrar Não vai amarrar Não, devagar Não vai amarrar Não vai amarrar Não vai amarrar Não vai amarrar Ela não vai dançar Ela dá pra dançar só Mas tem o que te falou Não, ele foi uma madeira Uma madeira é isso? Bibi, olha pra cá chorando Vai lá pra ele fazer ela rir Não, ela vai chorar mais Faz casquinha, Pedro Todinha Abraça ela e dá um beijo Ai, que fofo Bibi, olha Tô te filmando chorando Bibi Bibi Ah não, vou cortar essas crianças de hoje Não sabe fazer Tchau 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 Tchau